Have you ever felt? Are you listening? Damn! Uh Olá meninas, o vídeo de hoje é o tutorial dessa maquiagem Eu decidi ensinar pra vocês a fazer uma maquiagem com tons mais quentes, né? E eu escolhi dois que eu amo, que é o laranja e o dourado Eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem, tá bem fácil E o vídeo tá cheio de dicas super legais Então é isso, um super beijo e vamos ao vídeo! Um dia que eu marquei, ó, o meu côncavo Eu peguei só um marronzinho opaco e está assim! Agora com os dedos mesmo, eu vou vir com essa sombra laranja Muito linda! Ela tem um fundo bem dourado O que vai dar todo o destaque na maquiagem e vai deixar o diferencial, né? Sobre extremamente pigmentada E nós vamos com o dedo mesmo, aplicar em toda a própria permóvel Mas com cuidado pra não pegar tanto no marronzinho que a gente fez Mas se pegar não tem problema que a gente vai retocar já já Eu gosto de aplicar com o dedo porque eu acho que eu consigo ter, de certa forma Um controle maior de onde a sombra vai ficar Com o pincel, às vezes, sem querer, a gente acaba subindo um pouco Aí acaba indo pro côncavo Então com o dedo eu acho que é uma forma bem mais prática De aplicar a sombra Então vocês percebem que ela tem um fundo bem dourado E ela tem bastante glitter O que eu acho muito lindo Deu todo um efeito mais delicadinho, né? Pra sombra E eu vou aplicar aqui no cantinho lacrimal também, ó Com um pouquinho que ficou no nosso dedo Aí a gente coloca assim e fica esse efeito Ó, ficou só um pouquinho, mas não tem problema Nós vamos pegar essa outra sombra Que ela parece ser um pouco um laranja mais clarinho Mas na verdade ele é um dourado Todas as sombras dessa paleta são pigmentadas, certo? Olha Aqui ela parece um laranja, mas ela é um douradinho E assim, essa sombra ela vai ficar com um tom de dourado Com um fundo alaranjado Eu achei que ficou uma combinação incrível Vocês podem perceber, ó Que à medida que a luz vai batendo Fica com um fundinho um pouco laranjinha, né? Então eu achei que ficou bem legal essa combinação Mas vai do seu gosto Se você não curte tanto dourado Ou não curte tanto laranja Você vai escolher Mas eu acho que essa combinação ficou bem legal Nós vamos agora retocar o marrom Só que dessa vez vamos usar um pouquinho de preto Eu vou pegar assim, ó Dá só uma batidinha Assim Porque a sombra já é muito pigmentada E a mesma coisa com o preto da mesma paleta Que eu usei com o laranja Vou fazer só um toque Assim E vamos lá terminar a marcação do nosso coco Vocês percebem, ó Que o preto ficou bem levinho, né? Que era o que eu realmente queria Porque é só pra dar um tonzinho mais escurinho aqui Olha, só pra selar mesmo a parte das sombras Nós iremos agora para a parte que muitas acham difícil Mas é super simples Muitas meninas me perguntam Como eu faço o delineado de gatinho? Eu tenho várias formas Eu acho que a maioria delas são bem fáceis E também tenho vários estilos de gatinho Um eu faço mais grosso Outro mais fino Ou então Alguns eu puxo mais que o outro Mas nessa maquiagem eu queria dar um destaque um pouquinho maior para a sombra Por isso eu decidi fazer um delineado mais fininho, tá? Mas continuou sendo de gatinho Porque eu acho que essa é uma das minhas marcas E eu amo delinear de gatinho Assim, eu acho muito lindo E eu acho que faz toda a diferença numa maquiagem Por isso vocês A maioria das vezes me vendem delinear de gatinho aqui no canal, né? Então eu vou usar a canetinha de sempre Ela já sabe o caminho Vocês já conhecem ela aqui Já é marca registrada nos vídeos Mas é porque ela é uma caneta muito boa Extremamente fácil de usar Agora eu vou falar menos Porque senão eu vou borrar tudo, tá certo? Só um minutinho que eu já continuo a falar com vocês Então vamos lá Chegando nessa parte Vocês percebem que ficou faltando um pouquinho Mas é essa parte que a gente vai iniciar o gatinho, tá? Eu não gosto muito de colocar ele assim Pra fora demais Da região da pálpebra Então eu venho aqui E vou fazendo um leve tracinho Vocês percebem? Conseguem ver? Assim Fiz o tracinho Eu só dou uma puxadinha E fica o gatinho É normal que fique algumas falhas Pra consertar isso Pra consertar isso A minha dica é que vocês peguem Um pincel chanfradinho Como esse Assim E peguem uma sombra preta Que seja bem pigmentada E aí sim vocês vão Conseguir Consertar essas pequenas falhas Certo? Eu vou usar a sombra preta Dessa vez Da paleta Jolie Jolie Que o preto dela também é bem opaco Olha E vamos lá consertar Essas pequenas falhas Gente, ó Vocês viram que foi super simples Ficou bem certinho, ó Tá? Essa é uma das minhas dicas Que eu mais uso Pro delineado Porque é normal que saia um pouco falhado Principalmente quando a caneta já tá ficando Muito usada Então A questão do produto Então pode sair algumas falhinhas Mas isso é normal A gente conserta rapidinho Vocês viram, ó E eu gosto sempre de dar uma puxadinha Mais com o pincel Porque eu gosto Que o gatinho fique bem assim Fininho na pontinha Tá? Então essa é uma dica Pro delineado ficar perfeito Agora pra gente finalizar Só faltam dois passos Na verdade três Vamos pegar aquelas mesmas sombras Duas Que tem uns tons Mais laranjadinhos E dourados Vou pegar aqui Vou vir aqui com o pincel Vou fazer uma leve misturinha Ó E vou trazer Pra a raiz Dos meus cílios inferiores E vou unir A sombra que tá aqui Com a que eu trouxe Aqui Que eu gosto que O detalhe apareça Mas assim Essa daqui é mais difícil Porque ela Tem bastante glitter E a gente ainda vai Colocar o rímel Então não vai aparecer tanto Mas já vai ficar Um detalhe diferenciado Agora nós vamos Iluminar a sobrancelha Com esse lápis Parece que esse passo Não faz tanta diferença Mas sim Gente Eu não olhar mais aberto Mesmo Certo Então eu acho muito legal Esse efeito Eu gosto muito E esse lápis Ele é um lápis de olho Mas Eu acho que ele Super Dá um 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 efeito Muito legal E pra finalizar os olhos Nós vamos vir com o rímel Que faz toda a diferença Vou dar outra dica Pra vocês Que eu também uso É Se você borra Assim Quando passa o rímel Você borra a sombra aqui É Acontecia isso muito comigo Mas é muito simples Vocês resolverem isso Olha Vocês Quando forem aplicar Vocês usem a mão bem leve E façam com bastante calma Fazendo isso O produto Não vai ter como sujar lá em cima Porque você tá fazendo bem devagar É como se você estivesse Penteando Os cílios Eles também Não ficam quase nada Com os gruminhos Que essa máscara aqui Normalmente deixa E você fazendo isso Quase não fica Porque você faz com tanta calma Que o produto fica Exatamente onde é pra ficar E os cílios ficam assim Bem perfeitinhos Bom Agora nós vamos Para a parte da pele Então gente Como eu quero que a minha pele Fique bem certinha Eu não gosto muito Das minhas olheiras Porque elas ficam Bem concentradas aqui E acaba que A maquiagem Fica bonita Mas com essas olheiras Eu acho que não fica tão legal Então Como quase não tá aparecendo aqui Porque eu já coloquei a base Ela já deu uma cobertura Então eu só coloquei a base Na pele Olha Ficou assim Eu usei a base mate Da Vult E agora eu vou colocar Só um pinguinho De corretivo Pra também consertar Algum glitter Algum brilhinho Que tenha caído a mais Certo Então eu tô usando Da Vendice Berenice Vocês já conhecem Eu vou colocar só aqui Nessa pontinha Só pra sumir mesmo Com esse restinho De olheira que ficou Certo Pronto Agora nós vamos vir Com Um pincel do Fiber E o blush que eu escolhi Como a maquiagem é toda Em tons quentes Eu escolhi esse tom de blush Que ele é um tom de pêssego Que eu amo E eu acho que ele super Super combina Com o meu tom de pele Que é um tom mais Assim nem é muito moreno E nem é muito branco É um bege médio Certo Que é realmente o meu tom E esse tom de pêssego Fica maravilhoso Nesse tom de pele Então Se você tem meu tom de pele Com certeza Podem avisar Que fica lindo demais Então eu aplico Eu amo usar o pincel do Fiber Porque ele consegue Concentrar bem o produto Deixando É um toque mais natural Certo Eu tô colocando um pouquinho Mais de produto Pra vocês conseguirem ver Porque as vezes Com a iluminação É... Pode ser que vocês Não consigam ver direitinho Então pra vocês verem Que eu estou de blush Que eu gosto Que a pessoa veja Que eu estou usando o produto Eu tô colocando um pouquinho mais Então ficou assim Olha gente Super Ornou né A maquiagem É... Como eu acabei de falar A maquiagem é tão... É... Mais puxada Para os tons quentes Sendo assim Eu escolhi usar Um tom de coral De batom Porque eu acho que também Vai ficar super legal Com essa maquiagem O batom que eu vou usar É esse aqui da Vult É a cor 27 É um coralzinho Bem bonitinho Bem fofo Ele é um coral quase que rosa Né gente Assim Ele tem um fundinho rosado Aí tá aparecendo Que ele é só rosa Mas ele é um coralzinho Ele é um batom E também fica metade também Muito legal Espero que vocês tenham gostado Das minhas dicas Que eu dei também E para as meninas Que sempre me perguntam Do meu tão falado Delineado de gatinho Vocês viram a forma Como eu faço É super simples Eu espero que vocês tenham gostado Das dicas Da maquiagem Conseguem aproveitar bem Essa maquiagem Esse tutorial É uma maquiagem Que dá pra usar Assim na minha opinião Dá pra usar Tanto pelo dia Quanto pela noite Que apesar de ter Esses tons De laranja E dourado Não ficou Algo muito Assim chamativo Tá Então ficou bem discreto Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo Tchau